Quando o sol se esconder no horizonte e a lua surgir lá do chão Vou voltar pra matar a saudade que trago no meu coração Vou provar que nem sempre é partida, é para sempre, é o fim Vou voltar pra rever os amigos que eu deixei por aqui Ver se tudo ainda está como antes, a praça e a bela estação E até mesmo rever a Joana, mulher da primeira emoção Quero ver o meu povo na rua, entoando uma mesma canção Que foi feita pra alguém importante, assim bem diz o refrão Welcome home Welcome home Welcome home Everybody sing Welcome home Welcome home Welcome home Welcome home Everybody sing Welcome home Welcome home Ver se tudo ainda está como antes, a praça e a bela estação Quer até mesmo rever a Joana, mulher da primeira emoção Quero ver o meu povo na rua, entoando uma mesma canção Que foi feita pra alguém importante, assim bem diz o refrão Welcome home Welcome home Welcome home Welcome home Welcome home Welcome home Everybody sing Welcome home We welcome home Welcome home Welcome home Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.